Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. E você, que é nosso público, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente tem conteúdo sobre transporte, sobre a vida e movimento. Toda semana, todos os dias, aqui no nosso canal. E olha, esse programa aqui é um patrocínio da Volvo, da DAF Caminhões e da Scania. E falando neles, vamos ouvir um recado dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio. E ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patrocínio da Scania e eleve a sua operação. Scania locação e eleve a sua operação. Scania locação e eleve a sua operação. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Estamos aguardando a chegada de mais 10 Volvo. A nossa meta, ela é o acidente zero, né? O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável, desde que tenha uma pré-inversão, né? Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver por que que aconteceu. O primeiro carro, o Volvo, ele traz para nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São veículos freio a disco, né? É um carro de alta performance, né? Que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas. Vidas. Atrás dessas vidas tem famílias. Tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. Recado dado, hoje a gente tem um programa muito especial, porque além de ser um grande amigo, ele é um cara que transporta o Brasil de verdade, fazendo jornalismo de qualidade no transporte. Eu estou falando do Mauro Cassani, que é editor da Transpodata e sócio da M&M Editorial, uma das principais assessorias de imprensa aqui do nosso setor. Maurão, seja bem-vindo aqui. Bom demais ter você na mesa, hein? Ô, Léo, muito obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu estava querendo participar aqui com vocês no Transportal, que eu acho que é um programa que discute o setor de uma maneira bem descontraída, bem gostosa. Estou bem feliz de estar aqui. Até arrepiado aqui. Bem legal, bem legal. Valeu demais, velho. Você é irmão. E, cara, a gente já tem um pouquinho de janela aí no setor, né, velho? Você começou como assessor de imprensa lá na Scania, acho que foi um dos seus primeiros empregos, né? Conta pra gente essa história. Faz bastante tempo. Eu estava vindo até pra cá e pensando nisso, né? Eu estava pensando comigo. Falei, cara, entrei na Scania quando eu ainda estava na faculdade. Eu estava ainda no último ano da faculdade e a Scania me chamou pra entrar, pra participar lá de um processo de auxiliar de imprensa. Na época não tinha estágio e não sabia nem direito onde ficava a Scania e topei e achei muito bacana a proposta pra fazer uma revista que ainda tem, né? O Rei da Estrada. Agora virou Jornada Scania, mas ainda é a revista da Scania. Já é conhecido como o Rei da Estrada, é o Rei da Estrada, né, cara? Então, na época era um jornal simples, depois aí virou uma revista. E a hora que falaram de fazer essa revista, quando eu conheci, falei, nossa, quero muito fazer. Foi uma fazinha. Então, o que eu estava pensando? Peguei os anos 80 até o final dos anos 90 dentro da Scania, fazendo um monte de coisa, um monte de mudança lá, bem legal. Que legal. Você pegou o lançamento do Série 4? Peguei o lançamento do Série 3, cara. O Série 3, o clássico, né, cara? Eu entrei lá no Série 2, né? Era o Scania, o T-112, e ainda tinha o T, né, que era o Bicudão, e o R-112. Ainda o cara chata não era um caminhão que... Os caminhoneiros ainda tinham uma restrição, uma... Era o LK, né? Falavam que ia dirigir Kombi, né? A hora que vai dirigir o R com aquela cara chata, mas eu entrei quando era Série 2 ainda. E aí você pegou, então, o Série 3, que acho que foi uma das mais famosas, né? O Série 3 é um caminhão clássico. É, um caminhão bem icônico, bem como o Série 11, que era o avô dele, né? Que é o jacaré. O jacarezão, a laranja. E com a Série 3, que eles colocaram o Série 3, foi uma evolução, assim, muito grande. A Scania colocou ali já a eletrônica embarcada em caminhão. Já se discutia, nos anos 90, essa questão ambiental. Foi quando teve isso, você deve lembrar, a Eco 92. Ah, sim. Foi a primeira vez que se discutiu seriamente e globalmente o meio ambiente, né? A Scania estava bem presente e apresentou, na época, uma coisa que era uma inovação que chamou muita atenção. Um ônibus a etanol. Que legal. Foi bem interessante isso, né? A Scania sempre traz, né? Está meio na vanguarda nessa questão aí, que eles chamam de jornada de sustentabilidade. Não só a Scania, mas todas as montadoras são bem preocupadas com isso, né? Ah, porque elas impactam diretamente o meio ambiente, né? Eles falam assim, já que nós somos parte do problema, queremos ser parte da solução. Exatamente. Isso aí. Acho que uma preocupação que sempre teve na Scania, desde quando eu entrei lá, quando era ainda a série 112, eles já falavam dessa questão de um motor mais amigável ao meio ambiente, né? Então eles vêm num processo de evolução que não é de ontem, não. É muito, muito no passado aí. E nessa série aí tinha um não tão amigável assim, que era o 143, que era o V8, né? Isso aí era um monstro, hein, cara? É, mas aí era um pedido que tinha, né? De ter um caminhão V8, um caminhão que tivesse, entregasse alta potência, né? Porque, assim, nessa fase de transição, e ainda hoje o mercado pede, né? Um caminhão com alta potência, né? Não que seja tão necessário, mas é igual carro, igual moto. Sempre a gente quer uma potência a mais, né? É, tem carga que precisa ter uma velocidade média um pouco maior, né? Um torque mais elevado. Tem os cegonheiros que adoram um caminhão superdimensionado, né? Sim. Areieiro também, né? Também, também. Cara, só nessa abertura aqui, ó, você falou algumas coisas, já me... Cinco assuntos já me vêm à cabeça. Vamos fatiar isso aí? Que você falou que começou, você tava na faculdade ainda, né? Cara, como é importante, né? A gente ter feito faculdade de jornalismo, a gente praticar o bom jornalismo dentro dessa comunicação corporativa hoje, sem desmerecer a galera que não tem diploma, mas colocando a importância em quem realmente faz um trabalho sério, independente de ter diploma ou não, porque tem muito aventureiro por aí e as marcas, hoje eles apoiam aqui o nosso podcast, apoiam o seu trabalho também, mas é importante eles olharem pra quem faz o trabalho sério, né? Olha, eu acho que isso aí vai ser o grande diferencial no futuro próximo até, porque assim, com o advento, com essa coisa toda do digital, facilitou bastante, né? A gente grava um podcast aqui hoje com equipamentos bons, num estúdio de primeira linha, mas é possível também fazer isso no fundo de casa, não que seja ruim, é possível. E custa dinheiro, né? Custa, mas a tecnologia permite, qualquer um abre um site, qualquer um faz um blog, hoje em dia nem mais isso precisa, o cara vira uma mídia no Instagram, ele vai lá e, então assim, eu acho que num futuro bem próximo, a indústria e também os nossos colegas aí, caminhoneiros, os frotistas, vão começar a perceber quem realmente entrega um conteúdo, como vocês fazem aqui, né? Como você faz com o Transporta Brasil já há mais de 15 anos, né? De entregar um conteúdo sério, um conteúdo compromissado, né? Com a verdade, evitar nunca dar uma barrigada como fazer um fake news, quer dizer, você não entra, não embarca numa jornada sem checar realmente se aquilo procede, se aquilo tem fundamento. Responsabilidade. Isso aí é fundamental. Eu acho que isso, sim, vai ser um diferencial aí nas nossas mídias, em nossas mídias, mas nas outras também, nos automóveis, a galera que cobre automóveis, não adianta o aventureiro, ele não tem os princípios básicos e éticos, vai, do que é o jornalismo. Sim. Apurar aquilo a fundo, de entender aquilo, o cara fala qualquer coisa, ele vê um caminhão bonito, ele fala que o caminhão é bonito e posta lá e tudo bem, mas o frotista não compra um caminhão porque o caminhão é bonito, né? A gente sabe disso. Exatamente, até porque caráter não se ensina na escola, na faculdade nenhuma, né? O compromisso com a verdade vem lá do berço, né? Vem da família, mas não é assim, infelizmente, a gente vê que se prolifera, né? A gente chamava antigamente sensacionalismo barato, né? Isso. Aqueles jornais que se espremia, lembra? Falava, espremia, saia sangue, né? É. Quer dizer, o cara explora um lado que às vezes não é nem a notícia. É. Nunca me esqueço quando o Notícias Populares, aqui no jornal, que era bem... Deu como manchete, morreu o Roberto Carlos. Deu o jornal pra caramba, morreu. Era o Roberto Carlos, mas não era o cantor, caramba. Então, não tem nenhum compromisso, né, cara? O importante pra eles naquele momento era vender, né? Morreu o Roberto Carlos, todo mundo comprou, né? Então... E teve outros exemplos aí, lembra da história da escola base? Também, que crucificaram os donos da escola, né? A Rede Globo, né? Também, todo mundo embarcou naquilo... Acusaram os caras de que do filho. Sem apurar, sem apurar, não foram a fundo, né? Aí, no final das contas, não era verdade. Não era, né? Mas a sujeira já estava feita, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito. No outro lado do balcão, quando você mencionou que a gente tem o meu histórico aí, tanto na Transpodata, né, que é a mídia, como editor, mas também, muito mais antigo que isso, é na MM Editorial, que a gente faz assessoria de imprensa. Então, a gente tem uma preocupação, né, de trabalhar e oferecer para os jornalistas quando é realmente notícia. É. Vamos falar desse seu trabalho de assessoria de imprensa. Até, óbvio, um beijo para a Marta Souza, que é uma querida, uma pessoa que... Minha chefe, né? É. Nossa chefe, praticamente, né? Que foi... A MM foi a primeira empresa a convidar o Transporta Brasil para um evento, quando eles atendiam a conta da Iveco, né? E faz parte aí da história do Transporta Brasil. Mas antes da MM, você trabalhou lá na Scania e em algumas outras assessorias também, em outras montadoras? Não precisa contar detalhes, não, mas você já passou algum perrengue com o jornalista tendo que fazer alguma crise aí em relação ao trabalho na indústria automotiva? Ah, mas perrengue a gente passa o tempo todo, né? Especialmente com o jornalista. Porque o jornalista é uma categoria muito bacana, porque ele é apaixonado por aquilo, né? E muitas vezes ele incorre num erro que eu acho que quase todo profissional apaixonado ou incorre. É de excesso de confiança naquilo que ele sabe fazer. Eu acho que um mergulhador, um mecânico, dias desses eu tive um problema com o meu carro, com um mecânico excepcional e só ele esqueceu de dar um aperto certo na hora que ele trocou as pastilhas do freio, desceu tudo, travou roda. Mas eu não culpo, é excesso de confiança. É fazer aquilo meio que rápido, confiando que ele sabe tão bem aquilo e esquece. Então, com o jornalismo, isso já aconteceu algumas vezes e às vezes o excesso de confiança pode causar problemas bem mais sérios, né? Bem graves aí, né? Como, por exemplo, dar um problema com um caminhão num teste, né? Pode ser, isso mesmo. Isso aconteceu não foi uma vez só, não, tá? Não foi só comigo. Nós tivemos nos anos 80 e 90, estamos falando de coisa de 30 anos aí, mas nós tivemos alguns incidentes com caminhões que estavam sendo avaliados por jornalistas profissionais, qualificados e que também está por excesso de confiança, não foi problema na máquina e aí acaba dando um incidente, né? Isso aconteceu já. Esse é um assunto sigiloso da marca, a gente não vai nem citar qual é a marca, mas bateram o caminhão? Foi isso? Não, bateu, bateu. Acidente feio. Teve uma morte, inclusive, não foi nada, também foi com Scania. No meu tempo de Scania, posso falar, isso é conhecido. Teve um teste, não é teste do produto, mas era uma empresa com CD, como faz isso hoje para o jornalista poder dar uma volta e não segurou legal, não soube controlar o caminhão numa descida que tem que ser feito por um freio motor, não pisa num freio, a gente sabe até com um automóvel isso, né? E aí acabou freando de maneira errada, esquentou, vitrificou tudo e o caminhão desceu arrastando tudo para baixo, mas não morreu ninguém, não teve nenhum, não foi acidente, mas feio, né? Um acidente feio que assusta um caminhão, quando não tem um acidente, assusta, né? Com certeza. Bom, vamos deixar essa história por aí. Outro assunto que você já meio que ensejou na abertura, a gente estava falando aí de motores da Eco 92, né? Que é muito importante, foi uma coisa mundial que aconteceu no nosso país e a gente está aí às voltas com a eletrificação, né? Recentemente a Foton, que é a empresa que vocês atendem por meio da assessoria de imprensa, que é uma empresa gigante lá da China, né? Exatamente. Tem um portfólio de caminhões enorme, já tem tradição no Brasil com um caminhão bom pra caramba, né? O City Truck. E agora eles estão trazendo uma nova investida também com eletrificação, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, picape híbrida, caminhão VUK elétrico. É interessante isso aí, né? Então, a Foton, ela tem todas as soluções hoje que o mundo está trabalhando buscando maior sustentabilidade, né? Até hidrogênio eles têm. Hidrogênio estão avançando, tem uma fábrica só disso na China. Então, assim, eles observam o mercado e eles têm condições hoje de rapidamente atender demanda. Então, assim, eles já colocaram o iBlue aqui no mercado, tem um produto bem bacana aí. O que é o iBlue? É um caminhão elétrico pra até 9, 11 toneladas. É um caminhão muito bom, 100% elétrico, tem ele aqui no Brasil. Mas, assim, o que é bacana que a Foton, ela olha pro mercado pra buscar oferecer aquilo que o mercado está demandando, o que o mercado quer. É diferente de quando, olha, vamos tá aqui o elétrico, eles não acreditam muito nessa pegada de empurrar soluções. Eles observam, por exemplo, o 100% elétrico é um caminhão que eles já têm no mercado, tem na China, oferece isso aqui já no Brasil. Mas lançaram agora, por exemplo, a picape, que é a primeira picape no Brasil, picape média, que ela tem essa configuração diesel elétrico, híbrido, que ninguém tinha. Todo mundo trabalhava com um híbrido gasolina, com elétrico. A Foton colocou um motor que é ciclo diesel, um motorzão forte, pesado, diesel, mas também anda no elétrico. Vou até levantar a mão aqui pro editor, bota a imagem aí na tela dessa picape. Ah, tem que ver, a gente andou nela. É uma dona, né, cara, bem legal, hein? É a Thunland, é uma picape maravilhosa. Esse é um carro muito bacana, que pra mim, no meu ponto de vista, vai pegar muito forte no Brasil. E vai vir com preço bom, né? Com preço bem competitivo, e é uma picape que o picapeiro gosta, sabe? Porque eu sou picapeiro, né? Eu também, eu gosto. Então, eu tenho a minha, eu tenho uma Maroc, já há muito tempo, é um carro muito bom, e a picapeiro, ele não pega uma picape pra andar só no centro de São Paulo, ou no centro urbano, ele quer, ele quer sair. Na verdade, o espírito de uma picape, pra quem tem uma picape, é ir pra fora, e muitas vezes off-road, né? Ah, com certeza. Você falou de picapeiro aí, mas um assunto, a gente gosta, né? Eu tô testando alguns modelos, e aí o mais recente que eu conheci foi a Fiat Titano. Titano, não conheci ainda, não andei a Titano, mas me falaram muito bem dela. Gostei, cara. Ela tem algumas características diferentes de outras marcas, mas ela tem uma proposta de um preço de entrada, um pouco diferenciado, gostei bastante. É uma, a Titano é uma 4x4 integral, ou você tem a opção de ficar 4x2 e passar... Ela tem a opção de 4x2, faz a seleção lá, e é bem interessante. Ô Mauro, falando de combustível, a gente falou da eletrificação aí, né? Recentemente teve a Latibusa, aí tem muito ônibus elétrico entrando pro mercado, só que assim, é isso que você falou, né? O diesel ainda é uma realidade muito forte no Brasil, né? Tem aí muitos anos pra gente rodar com o diesel. O Euro 6 é uma regra de emissões que ajuda o meio ambiente, né? Pelo menos ela não tem tanta poluição assim. E, recentemente, a gente foi conhecer uma solução muito incrível lá no Mato Grosso, que é a questão do biodiesel, né? Biodiesel. Eu queria falar sobre isso, cara, o que você achou, tem lá as suas características, que é a AMAG, né? Que eles conseguem controlar todo o ciclo do combustível. O processo da roça até a aplicação do produto. Não é nem do poço a roda, né? É da roça a roda. Da roça e quase a roça de novo, né? Porque ele faz com que os caminhões andem com esse biodiesel 100% feito de soja ali, no caso. É bem bacana aquilo, né? Muito interessante, né? Isso sim é um processo que a gente pode dizer 100% sustentável, né? Com certeza. Ele já tem o próprio crédito de carbono na operação dele, né? Ele sequestra o carbono para produzir o próprio combustível, né? Exatamente. Isso aí foi um destaque desse ano que aconteceu, né? Que a gente realmente fica... É, e aí a Scania já tem o produto, um caminhão específico para isso. Ele tem alguns ajustes que são feitos. Mas a Volvo também colocou o produto aí, inclusive para a própria AMAG, para já avaliar. Acho que a próxima grande compra deles vai acabar sendo com o Volvo, porque eles vão equilibrando aí com as duas grandes marcas que têm produtos bons para isso, né? Com certeza. Então, eu acho que a solução é bem interessante. Por isso que a gente pensa que muitas vezes se fala muito em veículo elétrico, eu acredito que é uma solução, mas ela é uma solução para determinadas operações, especificamente em operações mais urbanas. Com certeza. Parece que seja interessante, por exemplo, um caminhão pesado elétrico. Mas não se descarta, por que não, um elétrico diesel. Já a Cafoton lançou a ideia... Um híbrido, né? Né? Você tem ali, na área urbana, a hora que ele entra para fazer uma entrega, para chegar num CD, vai no elétrico. Mas a hora que ele ganha estrada, o bom e velho motorzão a diesel, que também se engana quem pensa que motor a diesel solta fumaça. O motor a diesel tem tecnologia para não poluir. Então, assim, não é errado pensar que o motor a diesel é poluidor, né? Com certeza. E também é a questão de que o veículo elétrico tem um problema muito sério de autonomia, né? Exatamente. É o alcance do caminhão, né? Exatamente. Lá na Europa faz sentido que lá, uma viagem de 600 quilômetros já é a longa distância e já atravessa um monte de... A Europa inteira, já está quase em Moscou. Exatamente. E aí, aqui no nosso país, de repente, você anda 600 quilômetros dentro do estado de Minas. Exatamente. Dentro do estado de Goiás, qualquer lugar que você vai, são longos trechos, né? Muitas vezes não sai de um estado. É. E tem a questão do hidrogênio, até é legal. Olha que interessante, né? Todas aquelas tendências que a gente via há alguns anos atrás, 10, 15 anos, liquidificação, o veículo autônomo, as tecnologias, era uma coisa distante, mas que hoje, em 2024, a gente está vendo acontecer, né, cara? Tem isso, tem a questão, recentemente a Scania e a Mercedes apresentaram lá os caminhões autônomos deles lá, anda sozinho. O que você acha disso? Você acha que vai tirar o emprego do motora? Eu acho que não. Na verdade, tenho certeza que não. Não vai tirar nem hoje, nem amanhã e nem no futuro daqui 25, 30 anos. Essa questão do autônomo, ela já vem sendo colocada, quem manja aí de caminhão sabe disso, já há mais de 10 anos, né? Não é tanta novidade assim. Já nas últimas feiras internacionais, como o IAA, desde 2008, já se falava, já se mostrava veículos com soluções autônomas, né? Então, não vai tirar, acho que, para aplicação, né? Onde está ali cercada, por exemplo, na roça, no campo, né? Você põe um caminhão ali movido pelo chip, você vai lá e faz por controle remoto, igual fazia os carrinhos, né? Então, é possível, mas numa estrada, talvez um, como ele chama, de platooning, né? Isso, que um vai seguindo o outro, né? Sim, mas o que está atrás, em algum momento, ele tem que ter a inteligência aí, eu diria até emocional, de um ser humano, que não tem como substituir por uma inteligência artificial, de tomar alguma... Por enquanto. Mas é emocional, eu não sei se alguém vai se apaixonar por um computador no futuro. Já fizeram até filme com isso, né? É, de criar essa relação mais amorosa, assim. Mas existe ainda, acho que, uma longa vida para o motorista, vai, pode treinar essa molecada aí, que eles vão dirigir caminhão, caminhões, obviamente, cada vez mais eficientes, caminhões que têm aí soluções cada vez mais modernas, até para a solução em algum determinado momento, quando hoje você já liga o piloto automático, você fica só com a mão no volante, acredito que vai ter aquele momento onde você liga numa distância, por exemplo, no sul, em trechos internacionais, como daqui, tem aquele trecho que vai para Buenos Aires, Mercosul, pô, são 300 quilômetros de reta, cara. Então, o motorista poder se acomodar no banco, ligar o piloto automático e ele, fazendo com os sensores, olhar a faixa e manter o caminhão, olhar na frente, se tiver que diminuir a velocidade, ele está enxergando tudo, entendendo tudo aquilo, mas não dá para tirar o cara da cabina. Ele está ali para qualquer coisa que acontecer, fazer a intervenção necessária. É, ele vê alguma coisa, ele pode estar ali, ele vai dar uma relaxada, ele vai dar uma descansada, mas ele está olhando, ele sabe que, às vezes, uma máquina pode ser hackeada, inclusive, né? Pois é, ou seja, então a gente chega à conclusão, pô, vai ser mais um assunto, a gente chega à conclusão de que as tecnologias de automação, então, são para proteger o ser humano, para ajudar. Exatamente. Primeiro que... Mas não para substituir, né? Não, né? Na cana, por exemplo, o que tem lá o semi-autônomo que tem que andar retinho para não pisotear o broto, né? Isso, da Gruner lá, que eles fazem... Ele está... Ele é aquela situação, mas só naquela situação ele está no modo autônomo, mas o motor está lá dentro, né? E para que ele não fique oito horas dirigindo a dois quilômetros por hora... Segurando aquele no volante, devagarzinho... É, exatamente. No caso da mineração também, é um ambiente de risco, pode desmoronar, pode acontecer alguma coisa. Se aproximar de áreas de desmoronamento, exatamente isso. É. Tem um deslize, então, às vezes, nessa situação, é mais aconselhável que o motorista ficar fora mesmo, fazendo uma manobra, área que está, muitas vezes, com gás, com algum problema, então, o motorista fica fora. Ambiente inóspito, né? Exatamente. Com certeza. Mas substituir, francamente, eu não acredito, não. Não tem... Talvez daqui a 50, mas a gente não tem como olhar para 60 anos, 70, mas... Ah, aí, motorista, esse corte foi para você. É isso aí. Cara, vindo para cá hoje, pensando nos assuntos que a gente ia conversar, aí eu lembrei de uma coisa, e olha só como é legal, né? A gente vê a coisa sendo lançada e depois sendo aplicada, pouco tempo depois, no Brasil. Em 2022, a gente foi lá para a Alemanha, inclusive com a ZF, né, que é um dos clientes de vocês, e lá no estande da ZF, até tinha uma galera lá, uns coleguinhas que não ficaram prestando atenção, mas quem ficou prestando atenção se deu bem, porque o Silvio Furtado, o Carlos Delic, os caras que receberam a gente lá, mostraram alguns equipamentos, algumas novidades que eles estavam lançando na Europa, que hoje estão no Brasil. Por exemplo, eu lembro de um negócio que a gente... O que é isso? É um motor, não é um motor? Uma caixa chamada Cetrax. Sim. É uma transmissão, é um motor, não, ela é uma caixa que tem integrada nela um motor elétrico e uma caixa de engrenagens, ou seja, ela é motor e transmissão ao mesmo tempo, né? Exatamente. E hoje, agora, recentemente na Latibus, a gente viu o lançamento do ônibus articulado elétrico da Mercedes-Benz, que é o EO500UA, que é o primeiro articulado elétrico que está sendo feito no Brasil, depois vai vir também o BZRL, né? Isso, da Volvo. É, que é articulado também, né? Isso, que é biarticulado. Biarticulado, é. Que é o maior ônibus do Brasil. Mas na solução da Mercedes-Benz, eles usam Cetrax, cara. Já tem essa caixa, né? Já tem a caixa que a gente viu na Alemanha. Sim. Incrível, né? Que ela, a Azef antecipou algumas tendências aí que hoje estão aplicadas, né? Sim. Por exemplo, como eu mencionei há pouco aí, o próprio autônomo, quando você falou de descer do caminhão e você controlar por fora, que o Future Truck, a Azef já tinha lançado isso, acho que já faz, olha, se não me engano, pelo menos uns 10 anos. Pois é. E eles demonstraram soluções que era possível sair do caminhão e com os sensores que estavam na bordo do caminhão, fazer toda essa manobra, né? Com controle remoto? Exatamente. Ah, eu vou levantar a mão de novo aqui pro editor e vou mostrar que eu dirigi o caminhão da Mercedes com o controle remoto, se liga aí. Esse é bem bacana, e ali ela dirigiu bem, né, Léo? Foi bem. Dirigiu bacana. Dei até, né? Você também. Falaram lá que a gente tem que ter uma pouco de noção até de drone, né? Pra mexer no controle. É isso. Quando você inverte, dá reta, é ao contrário, a direita vira esquerda, a esquerda vira a direita. É isso. Mas bem legal isso aí. É muito interessante tudo isso. Mas são soluções que assim, eu acho, eu aprendi isso na Scania há 20 anos. Eu lembro muitas vezes naquela época, nos anos 90, quando se questionava um executivo, especialmente o pessoal da engenharia, né? Que eles não tinham tanto esse jogo de cintura do marqueteiro, né? Então, quando questionava o cara da engenharia, que ele ainda não tinha o conhecimento do marketing, ah, por que que não traz pro Brasil essa nova, essa solução que tá na Europa e tal? O cara virava e falava assim, ó, eu não trago porque o brasileiro ainda não tem dinheiro pra comprar. Pois é. Porque se tivesse, a gente traria. Por que que eu não vou trazer? Não quero trazer uma solução que torne o país atrasado. Mas existe uma conexão importante entre o avanço tecnológico e também o avanço econômico do país e social. Com certeza. E quem faz a pergunta acaba não tendo a noção de que pra você fazer um lançamento de um produto, de uma tecnologia nova em qualquer mercado, você tem que fazer um investimento, você tem que ter demanda pra isso. Claro, tem que ter demanda. Tem que ter fábrica pra fazer ou importar. E entender, né, Léo? É uma cadeia, né? Entender que tecnologia embarcada, quando se fala, pô, eu quero um produto 100% elétrico, eu quero um celular melhor, eu quero um produto digital. Cara, tecnologia custa dinheiro. Exatamente. Então, assim, não existe mágica. Não existe alta tecnologia com baixo custo. É. Né? Ela tem um valor. Quando você pede algo melhor, até num restaurante, se você quiser comer uma comidinha melhor, é claro, ela custa mais caro. Com certeza. Então, a gente precisa também discutir e saber votar, né? Porque quando a gente vai escolher nossos políticos, a gente tem que pensar que proposta real você tem pra melhorar o nosso país. Melhorar a vida das pessoas. Melhorar no social, melhorar no econômico, né? Porque não adianta exigir, por exemplo, ônibus elétrico na cidade de São Paulo, quando você tem aí empresas... E como vai ser a tarifa? Tem onde carregar o ônibus? Tem. Então, e a infra pra isso? Ah. Entendeu? E o trabalho pra depois? Como vai ser a reciclagem desse material quando ele acabar? Pois é. Né? Porque bateria, até pilha, a gente tem que tomar cuidado como vai descartar. É tóxico. Pilha de radinha, pilha de qualquer coisa. É. Né? Você tem que tomar um cuidado redobrado no destino que você vai dar pra aquilo. Você imagina a bateria de um ônibus. Que é gigante, né? É. É a hora que ela acabar a vida útil dela. Que não tem mais o que fazer com carga aqui. Chega um momento que a bateria acaba, né? Sim. Mas tudo que é tóxico tá dentro dela ali. Não tem como. Não é que aquilo acaba também. Tá ali, dentro das células ali. E aí, mas isso ainda não tá em discussão, né? O que fazer com esse material altamente tóxico? Vai fazer o quê? Vai enterrar? Vai fazer um aterro? O que que vai fazer? Vai sumir aquilo? É. Pelo que a gente conversou com algumas fabricantes... Vou servir de mais água. Pode, né? Por favor. Fica agontado. Enquanto tá no ar aqui, a gente ia servir de pegar água. Claro. Não tem regulagem aqui, não. A aguinha aqui do U360 é top, viu? É isso aí. E aí, cara, realmente isso é uma questão que você levantou. Alguns fabricantes falam que, por exemplo, até posso citar, a Mercedes-Benz diz que ela vai se responsabilizar pela reciclagem da bateria. Ok, eu acho que isso aí é uma coisa interessante. É bem legal. Essa economia é reversa, né? Isso. É bem bacana. É. A bateria, quando ela não serve mais pro veículo de carga ou de passageiro, porque ela vai perdendo a vida dela, igual no nosso celular, né? Uma hora ela não tem mais potência pra tracionar o veículo. Ela pode virar um powerbank, pode virar um no-brake, um banco de energia e depois, posteriormente, ser reciclada de alguma forma. Agora, o que eu tenho... Até eu te pergunto o que você pensa sobre isso. Tenho curiosidade pra saber. Como que vai ser o mercado de segunda mão de carro elétrico? Não, não vai ter. Não vai ter. Você compraria um carro elétrico usado hoje? Sinceramente. Hoje, um carro elétrico lançado aí em 2019, 20? Eu não compraria. Não, também não. É. Não, não. E quem compra? A gente tá vendo aí uma enxurrada de veículos, várias marcas aí, BYD, GWM, a própria Jack Motors, outras marcas mais tradicionais. São carros até mais populares, né? Que estão... O preço tá ficando um pouco mais acessível. E eles estão vindo aos milhares. Sim, mas daqui dois anos, quem que compra? Então, alguém vai ter que comprar. Mas quem vai comprar? Não falei com ninguém capaz de me dizer, ó, eu compraria um... Porque, teoricamente, a vida útil da bateria é de pelo menos oito a dez anos. Exatamente. Então, o cara vai usar o carro. Geralmente, quem tá sempre tocando de carro de dois... É, três. O cara que compra um carro zero, ele troca de três em três, né? Vamos por quatro anos. Mas, no máximo, no máximo. Ainda tem lenha pra queimar, entre aço. Tudo bem, então. Mas, mesmo assim, eu não compraria. Por quê? Não sei, não confio. Não sei como foi o uso daquele carro, né? Quando você tá falando de uma bateria... Eu comprei meu carro, e meu carro com o Trey, com cinco anos de uso, eu tive que trocar a bateria. Você comprou picape dieselgate, rapaz. Dieselgate, né? Em 2012, né? Quando deu problema, né? É fedido, viu? Quando é lá. Mas é... O catalisador, né? Agora, mas é o seguinte, deu problema de bateria. Tive que trocar. E se você pega um carro desse aí e tem que trocar a bateria? Isso acabou, cara. Acabou o carro. O carro custa mais... A bateria, no caso de um usado, ela certamente custa mais do que o carro. É, no ano novo, é mais ou menos 60% do custo, né? Sim, mas pensa no usado. Ela vai vir uma bateria nova. Ela custa mais que o carro. É verdade. O carro depreciou, mas a bateria continua sendo a nova. O que será feito desse mercado, né? Não sei. É interessante isso. E aí... Na França teve um problema, né? Há uns 7, 8 anos, um pátio. Porque o cara acabou descartando. Porque a bateria foi... Não tinha mais condições de uso. E aquilo foi poluindo o lençol freático. Gerou um problema seríssimo ambiental. Que eu ainda estou pesquisando para saber qual foi a solução. Acredito que ainda não tem a solução. E é interessante porque, do ponto de vista de durabilidade, de manutenção, o carro elétrico, ele tem 1%, sei lá, mais 10% das peças, né? Ah, sim. É mais simples, né? Isso é um discurso bem legal, assim, interessante. Quando a montadora fala que, ó, a gente não vai gastar com correia, algum monte de coisa que... Não tem filtro, não tem rolamento dentro do motor, nada. Não tem parte, diria, de lubrificação nenhuma. É. Arrefecimento. É só arrefecimento da bateria. Tá, mas é uma vantagem econômica isso. É econômico. Não é prático. Mas o ponto de vista não é sustentável, assim. Também não. Porque hoje... Olha, eu vou dar um exemplo, assim, curioso. Hoje tem um monte de colecionador de carro antigo. Hoje eu não... Impressionante. Meu pai faleceu faz uns 4 anos. Fiquei com a Brasília antiga dele, de 79. 79. Fiquei com a Brasília. Tô começando a reformar. Percebi um mercado que eu não tinha notado. Caríssimo. É. Os caras pagam uma grana por uma Brasília, cara. Me ofereceram já 30 mil na conta do jeito que ela tá. Aí, ó. Eu achando que valia uns 3, 4 pau. Pois é. Mas eu, então, olha só. Será que o Tesla antigo no futuro vai ser... Não acho que... Eu acho que não. Eu acho que não. Hoje em dia... Quem compra um celularzinho hoje... O iPhone 2, 3... Quem... Onde tá esses aparelhos aí? Por enquanto. Ele ainda não é um item de colecionador. Um item histórico, né? Mas, por exemplo, o videogame. Olha lá. O primeiro Nintendo. Ah, o Atari. Ele é um negócio que o colecionador valoriza. Sim. Não é um absurdo de dinheiro. Sim. Até porque foram consultórios muito populares. Então, ele não é raro. A questão é a raridade. É. Eu acho que aí tá com... Como são coisas icônicas, né? Que aí sim. Mas a gente tá falando de um... Desses Tesla. Esse Tesla. Porque é comum, né? Tem mais isso do que barata, né? Produz um milhão de unidade por ano, né? Exatamente. Então, assim. É difícil. Eu acho que não se falou ainda sobre esse ponto de vista aí. Com a economia reversa. E eu acho que essa é uma discussão que vai acabar também virando meio que um mantra na indústria no futuro. O que é o que a Mercedes colocou de, olha, nós vendemos, mas a gente se responsabiliza em ficar com essa bateria no futuro. É sensacional. Quanto isso vai custar pra eles, né? É viável? É. Porque provavelmente isso... E vamos dizer, vamos combinar aqui que montadora não é boba, não tem gente, empresário não é bobo. Desde o Henry Ford, eles são bem espertos no que fazem. Então, assim. Vizão lucro, né? Então, óbvio que também, quando você fala, vou ficar com essa bateria no futuro, você já pagou. Quem comprou já pagou por essa recompra, né? É. Você já pagou isso. Tá no preço. Com certeza. Né? Esse valor de eu vou ficar com a sua bateria, tá lá embutido. Ninguém faz, ninguém é bom samaritano assim de... Também não dá pra trabalhar com prejuízo. Todo mundo tem que trabalhar visando rentabilidade, né? O negócio tem que ser sustentável sob o ponto de vista financeiro também, né? É verdade. Cara, mudando de assunto, mas ainda dentro do transporte, é... Fazia tempo que a gente não trocava uma ideia. Troca ideia aí, mano. É, a gente acabou não comentando, né? Isso que aconteceu em Vinhedo, né? Esse acidente trágico aí na Inglaterra. Pois é, a gente comentou até agora que o Léo, não sei se vocês sabem, mas o Léo é um especialista, né? Em aviões. Tudo que eu tenho dúvida em aviões, eu pergunto pro Léo. É o primeiro cara que eu conheço que tem aquele aplicativo que fica olhando... Flight Radar. Pô, Flight Radar. Que coisa bacana, né? Eu sou fã de aviação, eu adoro, cara. E a gente voa bastante, né, cara, no nosso trabalho, né? Muitas vezes em aeroporto a gente fica sentado ao lado do Léo e ele fica lá, olha, o voo pousou, vai estar em outro voo aqui, atrapalhou a pista. É legal isso, né? Muito legal. E assim, a gente já voou de ATR junto. Sério? Eu não sabia. Fui pro Mato Grosso já, em evento da Mercedes. E é aquela coisa, vamos fazer só um... Verdade, lá em Rondonópolis. Rondonópolis. Vamos falar rapidamente que esse é um assunto que daria um episódio inteiro e não é o foco da gente aqui. Sim, e eu não sou especialista em avião também. Mas você é usuário, né, do transporte aéreo, como milhões de pessoas são. Primeiro que, assim, a gente tem que desmistificar o lance de, ah, o ATR, ele é teco-teco, porque ele tem dois ventiladores gigantes, né, é hélice e tudo mais, né? Bom, ele tem a asa alta e tem os motores que são também jatos, mas é o motor a reação, esse não vem ao caso. Ele tem a hélice, porque ele é um avião com capacidade operacional regional, ele opera em pista curta, pista de terra, e ele tem lá o seu papel. Mas, cara, o que aconteceu ali, obviamente a gente só vai saber quando saiu o relatório do CENIPA, né, estão falando um monte de coisa que pode ter havido nessa aeronave, mas é realmente, assim, é uma coisa que aconteceu muito fatalidade, porque pro avião cair daquele jeito, né? Então, você sabia isso que eu ia até perguntar pra você, vou inverter um pouco o papel, faço eu a pergunta agora. Eu nunca tinha visto uma... quer dizer, na verdade, eu acho que eu não me lembro ter visto alguma imagem de queda, tirando os atentados terroristas de 2001, que foi, né, filmaram o avião sendo projetado, né? Ele tava voando, né? Ele tava voando, mas aí foi filmado. Mas sempre a gente vê uma... ouve falar e acaba vendo um noticiário de um desastre, uma tragédia dessa, depois do que aconteceu. Ali, eu vi, e aquilo foi muito mais assustador, porque te dá aquela sensação, cara, eu podia estar lá dentro. O que que essa pessoa sentiu? O avião despencar, ele não foi planando e descendo, ele despencou. Caiu que nem um saco de batata. Caiu que nem um saco de batata, caiu, despatifou no chão. É, até que ele... Eu nunca vi, eu não sei se isso é comum. Não, claro que não. Isso é uma coisa pra não acontecer jamais. E o que acontece? Pro avião voar, ele tem que ter uma certa velocidade, e aí o ar passa por cima e por baixo das asas e gera sustentação. Exatamente, que ele tá naquela velocidade, ele vai como se fosse um pipa, né? Isso, o ar está sustentando ele. O que aconteceu ali foi uma perda de sustentação trágica. Mas parece que foi repentina. Não foi repentina, ele tava em voo. Aí tem um monte de coisa, né? Mas esse avião voa em um nível, mais ou menos entre 17 mil pés, que é um nível onde existe formação de gelo na asa. O ATR é uma aeronave que é preparada pra mitigar a formação de gelo. Mas qualquer mudança ali na geometria, digamos, da asa, pode prejudicar a sustentação. A gente não sabe o que aconteceu. Outro fator, muitos vídeos mostrando, né? Como é que as pessoas estavam ali com o celular já pra mostrar esse avião na queda? Ah, isso até aí eu não vou entrar em teoria da conspiração, né? Que eu acho que tem vários que ficam filmando mesmo o jardim, às vezes filmando, e daqui a pouco tem um avião... Mas não é isso. O que chamou a atenção das pessoas foi o ruído. Ruído, né? Porque ele caiu com os motores acelerados, disparados, e um barulho ensurdecedor. É, porque a gente não ouviu, né? Eu ouvi alguns vídeos com áudio. É ensurdecedor, cara. Ele tava acelerado. Então, assim, não dá pra saber o que aconteceu. O meu papel aqui como jornalista é... Já que a gente combate fake news, né? Vamos dizer que assim... Vamos apurar, né? Vamos entender. Não dá pra fazer nenhum tipo de julgamento com o local... Porque assim, eu imagino, né? Eu não conheço a dinâmica de voo desse tipo. Você conhece bem mais que eu, mas... Eu imagino, quando você tá ali e você percebeu um problema... Esse é um tipo de aeronave que sempre tem um piloto e não é um cara sozinho, né? Comandante, tem o primeiro oficial. Já tem um ao lado deles, né? Sim. Os dois super experientes. Eu fico imaginando que aquilo... Tipo, o cara fala, ó... Cara, tem um problema aqui. Ele vocifera isso, né? Exatamente. Até pra torre, né? É. Ele tá com problema. Porque não é do nada o caminhão... Sei lá, o caminhão... Ele tá precisando de caminhão, avião. Ele desce de uma vez, então... É, foi alguma falha crítica que a gente só vai saber quando sai. Então, o que a gente não entende é por que o cara não comunicou, por que não falou, por que não relatou, por que não se apavorou até... É. Eu não sei se isso já não saiu ainda. O áudio da cabine e a comunicação com a torre são conteúdos sigilosos. Ainda, né? Ainda. Então, tá. Então, porque deve ter alguma explicação ainda. Haverá. Acho que daqui, quando sair o relatório do Senipa, né? E aí cabe a gente o quê? Se compadecer e... Com certeza. Agora, e não imaginar que esse tipo de aeronave que tem tecnologia embarcada nela é algo inseguro. Claro que não. Mais de 2 mil ATRs voando pelo mundo. Ó, a gente tem que lembrar que... Aquele voo, lembra que também, pra França, foi um Airbus... E teve um problema que congelou aquele dispositivo... Isso, o tubo de pitô. Um negocinho ridículo, né? De um bom avião. E aí ele deu a informação errada de velocidade, aí os pilotos foram atuar pra mitigar um problema que não existia. Então, porque congelou. É. Então, e também... E é um produto de alta tecnologia e confiável, né? É, e o que a gente sabe é que cada acidente que acontece, as vítimas não perdem as suas vidas em vão, porque diante daquele problema, algo da engenharia aeronáutica vai ser feito pra que aquilo não aconteça nunca mais. Não ocorra novamente, né? É. E resta a gente agora esperar o relatório pra saber o que aconteceu e com certeza... E aí o que a gente tem que falar? A passareia do Voipass é a empresa mais antiga em operação no Brasil. Eu não sabia disso. Com zero histórico de acidente. É mesmo? Fazia 17 anos que a gente não tinha um acidente... Porque era só passareia do nome, né? Depois virou o Voipass. Só mudou o nome, a marca, mas é a mesma empresa, né? Ah, tá. Que desde os anos 90, voa. É uma empresa de Ribeirão Preto, muito séria. É... Fazia 17 anos que a gente não tinha nenhum acidente na aviação comercial regular no Brasil desde dois mil e... Desde 17 de julho de 2007 em Congonhas. Foi aquele que bateu no próprio prédio da TAM? Esse foi o último mais grave. Foi. Ou seja, hoje tá em 2024, né? Então, são coisas que acontecem. E outra coisa que eu vou falar aqui, que aí tem a ver com o nosso trabalho no rodoviário, né? Quantas pessoas morrem em acidente rodoviário todos os dias e ninguém fala nada? Aí tem um acidente aéreo em que morrem lá, acho que foram 68 pessoas, né? Que chama a atenção, né? Porque... Eu entendo que, claro, são vírus, mas por que ninguém se... Se compadece com situação... Situação... Situação trágica que se encontra em diversas rodovias do país que causam acidentes... A violência no trágico é uma coisa absurda. Hoje não existe um único feriado, não existe um único feriado no Brasil que a gente não tenha, no final desse feriado, notícias tristes de tragédias com ônibus... Pois é. Com caminhões, com automóveis, com vans... E, assim, se a gente for fazer número, é um airbus por mês quase, né? Praticamente. Porque é uma tragédia muito grande, é um problema muito mais grave, né? Com certeza. Ou seja, a gente tem muito assunto... Nosso tempo está acabando, mas, meu, eu vou deixar já um convite aberto para você voltar aqui para a gente falar de outras coisas. E aqui a gente tem a nossa tradição no Transportalks, que a gente curte leitura, curte livro. Eu vou dar a minha dica de hoje, mais um George Orwell. Eu já falei do 1984, clássico, né? Já que a gente está em época de eleição, né? Essa aqui, ó, Revolução dos Bichos, que é uma alegoria sobre a sociedade moderna, que fala sobre as lutas de classe, uma questão política. Virou disco do Pink Floyd, né? A capa com o pig, né? Com o porco. Isso. Eu acho interessante. Esse livro, ele é marcante. Quem ainda não leu, leia. É uma leitura, assim, que mostra o quanto você pode entender daquele que está no poder e como também quem está no poder pensando que está fazendo alguma coisa boa. Porque é bem isso, né? A Revolução dos Bichos, o George Orwell, ele meio que faz uma alusão à Revolução lá na União Soviética, quando os comunistas assumem o poder, sempre com a melhor das intenções na época. E aí acaba desvirtuando, porque o ser humano tem um lado demoníaco que é incompreensível. Exato. Porque quando ele está com o poder, ele muda, cara. Ele se torna tão déspota quanto o seu antecessor. E aí, na Revolução dos Bichos, é isso. Quando os porcos lá, com os bichos, né? Eles assumem... Que são a cúpula do poder, né? Quando eles assumem o poder, aí o George Orwell até coloca que nós somos mais normais do que os outros normais, né? Então a gente merece uma certa distinção. Vai ser melhor que os outros, né? Nós somos melhor que os outros. Então, não, livrar. Leia, eu vou deixar aqui na descrição, tem várias edições, né? Então, é muito interessante. Eu acho que eu tenho que dar como dica de leitura sua o seu livro, cara. Ah, eu queria... Bom, vai ter o meu livro. Vai ter... Eu não queria falar dele. Eu quero vir uma próxima vez. Então, vamos guardar. Vamos guardar. É um livro que eu escrevi aí. Eu sou muito humilde. Não é que eu sou um escritor assim. Mas é um livro bacana, interessante. E vai ser lançado. Vai ser... Uma editora fechou comigo agora. O nome é Memórias de um Comedor de Banana. Sensacional. É, mas não é fanfarronice, não. É uma coisa... Mas eu queria vir uma próxima vez e falar desse livro aí. Tá fechado. É legal. Vou gostar de falar dele. Muito obrigado por ter vindo, viu? Valeu, mais... Léo, eu fico muito feliz de estar aqui. Cara, é uma emoção de estar contigo. Eu acompanho o Léo desde o início. É verdade. No primeiro vez que ele foi, primeira vez que ele foi aí há mais de 15 anos. Foi no evento sempre com uma figura, assim, super bom astral, apaixonada por esse negócio de caminhão. Então, com um futuro brilhante aí pela frente, vai ter muita conversa boa aqui. Valeu, irmão. Muito obrigado, viu? É nóis. E obrigado a você que assistiu esse podcast até aqui. Não vai esquecer de deixar o like, né? Que ajuda bastante o nosso trabalho aqui. De se inscrever no canal. E, toda semana, a gente tem um episódio novo no Transportalx com alguém que transporta o Brasil de verdade. Segue a gente aqui, ó, nas redes sociais. Nosso Instagram tá crescendo. Tô com mais de 55 mil seguidores já. Então, ó, arroba Transporta Brasil. E leia o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus